Aí o Marcelo me liga, uns 10 minutos depois. Pedrinho, você tem toalha? Eu falei, tenho, pô. Ele, então, pega uma toalha e põe na boca. Isso aí vai te diminuir a água e você vai ganhar tempo pra chegar na praia. Aí eu falei, pô. Porque até então, o que eu tinha pensado? Eu tinha pensado em pular na água, paralisar o barco, pular na água, mergulhar e jogar o eixo. Eu imaginei que o eixo estava ali, porque eu não tinha perdido meu leme. Se eu tivesse perdido o leme, o barco ia pro fundo em 10 minutos. Eu não tinha perdido meu leme, então eu sabia que não tinha como o eixo passar dali. Então eu tinha certeza que o eixo, apesar de ter rompido e ter saído do casco, ele tinha parado lá no leme. Só que aí, o que eu coloquei? A noite, o mar, apesar de estar bom pro jeito que a gente navega, balançando, porque era mar aberto ali, balançando. E só tinha eu de experiência. E o barco estava rodando, porque estava ventando e etc. Então eu falei, se eu pular na água, tentar jogar esse leme pra cima, o barco dá uma pancada na minha cabeça, sei lá, pega em mim, me rasga, acontece alguma coisa, os três vão ficar sozinhos. Ele estava onde mais ou menos nessa hora, você tem ideia? Estava mais pro começo, porque, pra explicar pra quem não é da região, ele estava tentando chegar numa praia, porque você sai do forte, aí você entra numa região longa. É, o canal é... De pedra. E você tem uma praia que é o... Não, e eu não estava encostadinho. Estava longe? Eu estava aberto, eu senti do Ilha das Palmas. Não, mas eu quero deslevar as pessoas que tem um trecho que você vai navegar ali, que é só a parede, é só a costa de pedra. Sim, sim. E depois tem aquela praia de onda ali, como é que chama? Quitanduvas, né? Acho que é. O pessoal daqui deve saber. É uma praia de onda. Não tinha... Você tinha um bom trecho. Eu tinha um trecho grande. Grande, que não tinha onde você jogar na areia. Quando você está navegando em cruzeiro, numa velocidade rápida, aquilo passa muito rápido. Não, ainda assim vai uns 15 minutos. É 20 minutos. 20 minutos. É, o meu barco leva 23 minutos das túrias até o forte. Não, tudo bem, mas você entraria na garganta, talvez com uns 12, 13 minutos, na garganta do diabo. Que seria onde você teria uma praia paradinha. Sim, se eu estivesse com os dois motores. Os dois motores. É, se eu estivesse com os dois motores, sim. Mas mostra que é longe. É longe. É longe. Então, pra entender, você estava mais pro começo da parte que não tinha nada ou você já estava mais pro final da parte do costo? Não. Eu olhava a garganta lá longe. Eu olhava... A minha intenção ou era Santos. O começo de Santos aqui, mas que eu sei que é mexido e tem pedra também. Então eu falei não. E a garganta aqui. Então eu estava, vai pras pessoas que estão me olhando ali, eu estava aqui, olhava a garganta de São Vicente aqui, né? E olhava Santos aqui. E Ilha das Palmas, que não tinha como eu jogar. Então o que eu fiz foi o correto. Acelerado a que velocidade você chegava? Eu não sei porque eu não me atentei a ligar na Avionics nada, né? Mas não passava de 8, 9 milhas. Não, não. Eu devia estar umas 9 milhas. Umas 9 milhas, 8 milhas no máximo. E o barco já estava começando a pesar. Porque aí, o que aconteceu? O Marcelo me ligou, eu ainda estava longe. Aí ele falou da toalha. E assim, mesmo com tudo isso, eu estava muito calmo. O pessoal lá embaixo não. O pessoal estava um pouco desesperado. O Marcelo estava chorando. O Dimas, apesar de ser um cara, né? Também estava bastante preocupado. O outro estava desesperado. O que não sabia nadar. Ah, nesse meio tempo, ele subiu no Fly para pegar... Eu acho que ele não sabia que tinha colete. Ele subiu no Fly para pegar os espaguetes. Aí ele pegou os espaguetes e falou, meu, a gente vai morrer. Eu falei, não, calma. Calma que já está vindo socorro. E depois desses 10 minutos, eu navegando já com o motor mais forte. A entrada de água deve ter dado uma diminuída. Isso ajudou um pouco. Com a sua acelerada. Com a minha acelerada, né? Então, na hora que eu dei motor, eu não cheguei a ver, mas eu acredito que teve alguma melhora. Porque, querendo ou não, a gente ganhou ali uns 10 minutos, bastante importante. E aí o Marcelo me liga, eu estou lá no Fly. Ele me liga, você tem toalha? Eu falei, tenho. Ele falou, então, põe na boca que isso vai te dar um tempo para pelo menos você tentar chegar na areia lá para poder jogar ela na areia. E eu estou indo para aí. Estamos indo para aí. Estamos indo para aí numa galera e tal. Falei, beleza. Falei, vem, corre. Falei, corre, Marcelo. Pelo amor de Deus, corre. Estou tentando, estou tentando, né? E aí, nesse momento, eu larguei o barco. Eu nem pedi para ninguém subir lá em cima. Vi que o barco estava guinado certinho para a garganta. Larguei o barco lá em cima, do jeito que estava o motor. Desci. Pedi para a Marcela uma... Eu falei, me dá toalha, me dá toalha. Aí eles começaram a jogar toalha. Tudo que tinha de toalha lá. Eu tenho bastante toalha no barco, né? Começaram a jogar. Eu peguei uma, que é inclusive uma minha que eu tomo banho e tal, que eu não deixo para os outros, né? Uma minha, nem percebi. Peguei ela e fui para dentro do porão. Só que a hora que eu caí para dentro do porão, aí ali eu tive a certeza que a gente ia afundar. Porque a água já estava muito alta. Então, para vocês terem uma noção, eu tinha... Depois, medindo ali, né? Eu tinha uns 50 centímetros de água no porão. Ela já estava chegando na metade do... Tanto que a hora que eu entro no... Eu entro, me molho, mais ou menos, porque eu fui engatinhando, né? Me molho mais ou menos até o joelho para ir engatinhando. A boca de água já não está mais jorrando. Ela já está como se estivesse enchendo uma piscina cheia. Porque a água já estava acima dela. Porque a água já estava acima dela. O meu motor funcionando aqui do lado, a 2.100 giros. O meu eixo já estava jogando água para todo lado. Porque o eixo estava... Já estava embaixo da água. Estava girando e fazendo aquele rebuliço de água ali. E quando desceu essa vez, você nem desengatou. Nem desengatei. Deixei o barco lá, não mandei ninguém para cima. Fui direto no porão. E aí a hora que eu vejo ali, eu ainda falei, eu pensei. Eu falei, já era. Eu com a toalha, eu falei, já era. Não tem o que eu faço aqui. Acabou. Já era. Mas vou tentar. Aí pego a toalha, tento colocar uma vez. Ela não entra, ela escapa. Tento colocar a segunda, ela escapa. Aí eu dou uma respirada. Falo, meu, tenha calma. Dou uma respirada. E aí eu faço um... Faço um... Ela já estava molhada, né? Eu pego ela assim, dou uma enrolada. E aí ponho com o meu dedo ela dentro do buraco. E aí empurro mais, empurro mais. Fico olhando ali uns segundos para ver se ela não escapa. E aí ela não escapou. Só que eu não sabia se aquilo tinha resolvido ou não. Estancado, o ponto tinha estancado. Não sabia. Aí o que eu faço? Subo. Peço para os três entrarem. Eu peço para a Marcela de novo. A Marcela também foi sensacional. Porque ela era a única que sabia os pontos do barco. Eu vi o barão falando, né? Que foi importante ela saber onde ligava. Porque foi muito rápido tudo, né? Então ela também, apesar de ter ficado bastante desesperada com a situação, ela também manteve a calma quando conversou com os arpeis. Pegou a toalha rápido. Quando eu saio dali, né? A minha intenção é tentar diminuir a água. Então eu peço para ela, eu falo, pega todos os baldes que a gente tem, balde de gelo. Tudo que a gente tem que possa tirar a água. E desce vocês três para o porão, para o porão de trás ali, não no motor, logicamente, né? Porque o motor estava funcionando. E começa a tirar a água. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. E se você ainda não for inscrito no canal.